Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje eu vim falar de um item amaldiçoado, um ritual e uma criatura específicos. Se você não tá sabendo, a minha versão de luxo do livro do Ordem Paranormal chegou e junto com ela vieram várias coisas. Aquele conjunto de dados, os casos paranormais, o grid, alguns mapas pra jogar e também vieram os três marcadores de página, que estão aqui na minha mão, eu vou até mostrar mais uma vez pra vocês. São esses três aqui e junto com eles a gente tem um ritual, um item amaldiçoado e uma criatura que são exclusivos disso aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Bom, eu confesso que eu tava um pouco receoso de fazer um vídeo sobre as informações desses marcadores, mas algumas pessoas no comentário do outro vídeo, do unboxing, falaram uma coisa que é verdade. Essas informações já estão na internet, se você quiser, você já acha. Inclusive uma delas já apareceu até oficialmente na série do Ordem, nos sinais do outro lado. Então eu só vou comentar sobre elas, explicar como elas funcionam mais ou menos, porque realmente quem quiser essa informação já consegue sem o livro. Então não tem importância nenhuma, eu acho que não vai ter nenhum problema. Bom, mas vamos começar pelo item que a gente já conhece, que são as faixas da evidência. Eles vêm nesse marca página aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui ó, marca a página da degulificada. As faixas da evidência é um item amaldiçoado de morte. A gente viu o Guizo usando ele, né? O que acontece é, quando você tá usando esse item, primeiro é que você é considerado cego, além de alcance médio. Ou seja, de 13 metros pra mais, você não enxerga nada, você só enxerga até 12 metros. Nesses 12 metros, é como se você enxergasse o tempo de uma maneira esquisita. Então tem hora que você vê o tempo passando muito devagar, tem hora que você vê o tempo passando muito rápido, as coisas andando pra trás, as coisas andando pra frente. Você percebe o tempo de uma maneira diferente. E, mecanicamente falando, você recebe mais 10 na defesa pra quando você esquiva e mais 10 em qualquer teste de resistência pra qualquer coisa que aconteça em alcance médio. Além, obviamente, de nunca ser pego desprevenido também nesse alcance. Então, até 12 metros, você nunca é pego desprevenido, você tem mais 10 de defesa quando você for esquivar, e se você precisar fazer um teste de resistência, você também tem mais 10 nesse teste. E não é só isso, não. Em cenas de investigação, uma vez por cena, você pode gastar 2 PE pra receber, digamos, um vislumbre do passado, pra entender o que aconteceu ali antes. E aí você tem mais 5 num teste pra procurar pista nessa cena de investigação. Então eu acho que é um item bem completo, um item bem forte, ele serve tanto pra cenas de combate quanto pra cenas de investigação, tudo num item só. Então, caso você fale no teste ali de presença, que é o teste pra itens amaldiçoados de morte, você só vai perder os dois de sanidade daquele item. Você não precisa de um item pra investigação e um item pra combate. Ele já faz o trabalho dos dois, eu acho bem bacana. Bom, e agora vamos falar dos itens que ainda não apareceram, pelo menos não oficialmente, na série do Ordem Paranormal. O primeiro deles é o ritual, o Barganha Insana. Ele vem nesse marca página aqui com os personagens da Ordem, com o Kian, o Gal e tudo mais. O que acontece é, esse ritual pra mim é um ritual bem forte, ele é bem a cara de Ordem Paranormal, tá? Ele é um ritual de morte, de terceiro círculo, e ele usa uma ação completa. E como o próprio nome diz, ele é uma barganha insana. Você usa esse ritual em você mesmo, e você recupera todos os seus pontos de vida e todos os seus pontos de esforço. Mas, obviamente, como esse ritual é uma barganha, no final da cena você perde um D4 de sanidade permanente. Pois é, como eu falei, esse é um ritual bem forte e bem a cara de Ordem Paranormal. Eu acho que ele combina muito com esse ambiente de você ganha muito, mas perde muito também, porque perder 4 de sanidade normal já seria alguma coisa um pouco pesada. Agora, perder 4 de sanidade, pelo menos até 4, né, de sanidade permanente é bem complicado. É óbvio que em uma situação de desespero você está com um ponto de vida e só tem ponto de esforço pra executar esse ritual. Você pode executar ele, se você estiver com bastante sanidade, você abre mão de até 4 pontos de sanidade permanente e você vai ter seus pontos de esforço e seus pontos de vida no máximo de novo. Isso é muito interessante. Como eu falei, eu acho que combina bastante com o tema, com a ideia que o Ordem quer passar. E por último, mas não menos importante, a gente tem a criatura que vem nesse marca-página aqui, que é o marca-página das relíquias, né, dos portadores das relíquias. É uma criatura de energia, VD20, é um VD baixo. Na verdade, essa criatura nem dá dano. Ela é bem tranquila. Na verdade, ela é mais pra causar ali... Talvez você possa usar nas suas missões junto com outras criaturas. Ela é uma criatura de energia, então você pode usar com outras criaturas de energia ou alguma coisa do tipo. Ela é bem bacana. Eu vou explicar mais ou menos como ela funciona. Bom, essa é uma criatura considerada grande, mas ela é um enxame, hein? Ou seja, são várias criaturas pequenas, né? Então, a própria descrição da criatura já diz que essa criatura já foi chamada de vários nomes, como goblins, imps, duendes, fadas... Enfim, são criaturas pequenininhas, várias delas voando ou não. Enfim, é um enxame. É muita coisa e ela faz várias coisas legais. A primeira é que ela é imune a manobras, né? Então, por exemplo, manobras de combate, de derrubar essas coisas do tipo empurrar alguma coisa, você não consegue empurrar um enxame. Então, você não consegue derrubar um enxame. Então, ele é imune a esse tipo de coisa. Por ela ter essa habilidade de enxame, ela recebe 50% a menos de dano quando o alvo do ritual ou o alvo da habilidade é uma pessoa, um ser específico. Então, por exemplo, um ritual de toque, que é um ser específico, ela recebe só metade desse dano porque você é meio difícil encostar. Você vai encostar em um bonequinho de cada vez, em um bichinho de cada vez. É meio estranho. Entretanto, qualquer coisa, qualquer habilidade ou qualquer ritual que tenha um efeito em área, o enxame vai tomar 50% a mais de dano. Então, mais um exemplo aí. Se você, por exemplo, usar um ritual que dá 2d6 de dano, vamos supor, em um ser, você vai dar esse dano, vai dividir pela metade e o enxame vai tomar só metade desse dano, obviamente. Agora, se você usar, por exemplo, uma granada que dá, sei lá, 6d6, se não me engano, de dano. Então, vamos supor, você jogou ali uma granada e deu 20 de dano. 20 de dano mais 50%, 30. Ela vai tomar 30 de dano porque ela toma 50% a mais. Então, esse monstro, realmente, ele é mais pra atrapalhar do que pra dar dano, né? Até porque a outra habilidade que ele tem é o desmantelar. E, na verdade, o que ele faz não é dar dano. Ele, como ele é um enxame, então ele invade os espaços que as outras pessoas estão. Então, por exemplo, a gente pode ter 3 jogadores e o enxame tá ali, meio que no meio de todo mundo. E o que acontece é, se ele usar esse desmantelar, ele vai fazer uma manobra de desarmar em todos os seres que ele tiver na área que ele estiver ocupando. Então, se ele estiver ocupando uma área com 3 jogadores, ele vai executar uma ação de desarmar nos 3 jogadores. Então, ele vai meio que tentar tirar a arma dessas pessoas. Qualquer um que estiver usando o equipamento eletrônico, ele vai tentar tirar dessa pessoa. Ele vai fazer um teste, né? Tem um teste de desarmar. Quem ele conseguir desarmar, ele vai, obviamente, tirar a arma ou componente eletrônico da pessoa. E já vai causar 1d6 de dano no equipamento. Então, ele vai começar meio que a desmontar o equipamento, né? Vai impedir que você use ele, seja uma arma, seja qualquer outra coisa eletrônica. E esse dano, ele vai ignorar qualquer tipo de resistência a dano que o objeto tem. Então, mesmo que o objeto tenha algum tipo de resistência a dano, esse 1d6, ele é dado direto. Porque ele não está tentando quebrar, ele está desmontando meio que o equipamento por dentro. Então, não faz muita diferença a resistência a dano. Entretanto, você consegue pegar a sua arma, o seu objeto de volta, se você passar num teste de desarmar contra o enxame. E é isso que ele faz. Então, basicamente, essa é uma criatura, como eu falei, é um VD-20. Então, é fácil de lidar ali, digamos, com pouca coisa, né? Qualquer coisa em área vai, basicamente, dizimar a criatura. A questão é que, se você juntar ela com outros monstros, com outras situações, pode ficar bem chato. Muitas vezes, se um jogador tem ali uma arma preferida que ele gosta de usar e ele só usa ela, e é uma arma muito forte, e você conseguir tirar essa arma dele, outras criaturas podem ter vantagem. Então, você pode causar um problema aí na sua mesa, um desafio bacana para os seus jogadores terem que passar sem realmente tomar dano dessa criatura, porque ela vai atacar só as armas e não os personagens. E foi isso. Esses são os três itens, né? O item, o ritual e a criatura que vieram nos marca-páginas, nos marcadores de páginas do Ordem Paranormal. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar um like aqui embaixo e também de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse, falando do universo do Ordem, do livro de regras, montando fichas e falando de tudo mais. Tranquilo? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.